E pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série de Bomber Friends Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, vamos abrir os baús e vamos continuar, né? No vídeo passado conseguimos concluir a fase 260, se eu não me engano, muito difícil Mas conseguimos de forma épica, na verdade, foi maneira, a verdade é essa, né? Vamos continuar, então, eu estou aqui com a bomba falsa equipada, eu vou deixá-la equipada, beleza? E vamos lá, modo campanha, estamos aqui 261 Olha Mano Olha só Nesse mundo aqui Que é a segunda parte do domínio robô, né? Só temos duas fases que o jogo considera difícil Mas eu não vou levar muito isso em consideração, não Porque esse jogo aqui, mano Qualquer fasezinha dessa aqui é difícil, a verdade é essa Deixa eu ver como é que está aqui, estou com 3 mil, não dá para evoluir nada agora, né? Enfim, vamos lá, né? 261, bora Mapa é isso E tem um lugar ali que matava aqueles robôs, hein? Quer dizer, o nosso amigo robô Mas pelo que eu estou vendo nos objetivos ali Nós não vamos ter o amigo robô com a gente, não A gente vai sozinho, porque não tem como libertar ele, né? Levar ele junto com a gente Vou assistir o vídeo para ganhar a vida Já já eu volto Estou de volta, galera Já peguei as vidas Vamos nessa Ah, na verdade Ué Aquela era apenas uma pequena fábrica de robôs, tá? Mas esse carinha, meu amigo aqui Ouvi dizer que existem muitas mais escondidas Tipo, no objetivo da fase Não está dizendo que eu tenho que manter ele vivo O objetivo da fase é achar a chave e ir embora Né? Deixa eu ver o que nós temos aqui Bom, a parte mais difícil Ué Ah, eu posso escolher, ó Se eu passar por trás, eu enfrento inimigos Se eu passar pelo meio, eu enfrento o raio Né? Eu quero ver uma coisa com vocês Junto com vocês aqui, ó Deixa eu ver Se meu amigo aqui vai tomar dano daquilo ali Vem cá, amigão Pisa ali Que, tipo Era para estar ali nos objetivos Para eu levar ele vivo, né? Meu Deus Aí trollou, hein? Beleza, calma Não, meu amigo Atrapalha não Ajuda nós Pisa aí Mano O que está acontecendo? Olha isso Bom, eu vou continuar Eu vou acelerar o vídeo Porque por enquanto não tem nada de diferente Eu queria ver se ele pisando ali Ele toma dano ou não Acho que ele vai driblar esse negócio Tudo e não vai pisar, não Né? Olha lá Enfim Vou acelerar o vídeo Porque Explodiu alguma coisa aí Vou acelerar o vídeo, tá? Até achar a chave E no final lá eu volto Porque no final é um pouco difícil Pelo que eu vi Já já eu volto aí PEDER PEDER Eu vou começar PEDER 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, por mim tudo bem, né? Vamos de boa. Então, aqui é o seguinte. Aqui vai dar ruim. Aqui. Na verdade, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu limpo aqui. Prendo aqui. Achei que eles morreriam. Morreriam naquele... Naquele fogo lá do chão, mas não morreu não. Ficou com dois de vida. Enfim, ok. Vamos com calma, então. A gente vai recuando e soltando bomba. Beleza. Calma. Ô, robôzinho, me ajuda aí. Acabou? GG, rapaz. Essa fase foi bem simples, galera. Foi bem simples. Vou pegar até a gema que tá aqui, ó. É nóis. E vambora. Não tem que levar o bicho vivo. Tá de boa. Né? Bem suave. Passamos suave. Beleza. Vamos agora a 262. Bora. Tá. Nessa aqui. Enfim, vou... O objetivo é achar a chave e ir embora de boa, então. Vou assistir o anúncio. Já já eu volto, hein. Tô de volta, galera. Já assistiu o anúncio. Bora. Precisamos encontrar o resto das fábricas. Que é onde surgem aqueles robôs, né? Que é o... Aquele... Farm de robô, enfim. Bom, aqui no início são só robôs comuns pra gente destruir. Depois tem que passar ali pelo raio. Depois ali em cima, beleza? Mano. Acredito que por enquanto aqui... Talvez aqui nesse final eu... Eu vou adiantar o vídeo até eu chegar nessa parte aqui, beleza? Que parece ser um pouco complicado, né? Então... Porque tudo que a gente ia fazer agora, que eu vou fazer agora, eu já fiz na série, né? Então já já eu volto aí. Agora eu vou fazer agora, né? Tudo bem? Então... Vamos lá. Gostar... Gostar... Tchau. Bom galera, eu tô aqui de volta, eu já encontrei a chave E cheguei até aqui bem suave, né? Tá Posso passar por baixo, por cima Eu acho que por cima é mais fácil Parece, né? Depois eu vou dar uma olhada melhor, né? Vai ser mais de boa Beleza Aí aqui eu destruo ali Mas aí Eu vou levar esse dano, né? Na verdade eu não vou não Coloca aqui, coloca essa aqui, né? Pronto, aí me protegeu Eu desfiz aqui a proteção, os raios, né? E vamos com calma Ó, eu já achei a chave Eu já achei a chave, então A partir do momento que eu encontrei a chave Eu passei a ignorar os quadrados Pra eu destruir, né? Eu fui passando de boa Aqui, mano, é o seguinte Vem você aqui, você aqui Pode ser que eu leve um dano aqui, tá? Exatamente o que eu pensei Mas beleza Calma GG, né? Seguro o cara Pronto Passamos de boa Suave Tá aí Beleza 263 Vamos tentar também Bora Nossa Ih, voltou Voltou as abelhas E os fantasmas Olha aí, rapaz Bom Tomara que sejam Se for aqueles normais, né? A gente já conhece pelo menos Mas esse fantasma aí é chatão O objetivo é levar a chave também Encontrar a chave E ir embora de boa, né? Vou assistir o anúncio Já já eu volto Tô de volta, galera Bora Achei aqui Quer dizer Assistir o anúncio, né? Bom O objetivo aqui é passar Encontrar a chave Certo? E tentar passar Ué Aí joguei, né? Joguei o que sei Vou me Pelo que eu estou vendo Eu já vou me confundir legal aqui Nesse Mundo maluco aqui Calma, garoto Tá nervoso? Eu não vou acelerar Esse mundo aqui Não Essa fase Porque ela é um pouco diferente Das outras, né? Tem algumas mecânicas Que a gente não viu Há um tempo Levei o fantasma E aqui Vamos ver Saiu Saiu Tá Tentar levar Esse fantasma Ele tem muita vida Vem aqui Levei Levei ele Não vou deixar Esse limo Crescer Eu ainda não encontrei A chave, né, galera? Tenho que Ir destruindo Isso aqui Até encontrar ela A partir do momento Que eu encontro A chave Eu já paro De fazer isso Já fico de boa A abelha maluca Tá ali Morreu Cheguei, mano Boa Isso aí, bobão Toma aí, ó Presentinho Ih, esse limo aí Eu vou tentar Levar ele rápido, né? O bom de ter muita bomba É isso aí Você limpa Legal É Tem alguma coisa Que eu deixei pra trás? Algum quadrado? Não Então vambora A chave tá lá pra frente Então Levar esses fantasmas Ué Nossa Depois que eu percebi Que eu tava Na posição errada Eu também Calma aí, fantasma Tá maluco? Eu não ajudo, galera Eu não ajudo Dez de vida De bobeira Mas estamos fazendo A limpa Legal, né? Bom Aqui só podemos Passar pelo meio Não tem outra Possibilidade Vambora então, né? Na verdade Tem que limpar primeiro Vou limpar de novo Porque Calma Sai Tá Como é que é aqui? Saiu Veio Saiu Saiu Rapaz Rapaz Peraí Deixa eu levar Esse cara aí Tá vindo Tentar pelo menos Beleza Beleza Pronto Pronto Deixa eu ver aqui Um Saiu Dois Saiu Um Saiu Dois Saiu Até brincadeira Nossa Aí Me ferrei Ah não Aí Me trolei Legal Aí O bicho Me tolou Eu coloquei a bomba Em vez de eu colocar outra bomba Enfim Vou assistir o vídeo Já já eu volto Tô de volta galera Bora lá Já assisti o vídeo Deixa eu ver esse aqui Saiu Saiu Um Beleza Então Sem zoeira Eu estou correndo perigo Isso aqui não está ganho não Estou com pouca vida Mata 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 Tá Agora encontrar a chave Eu vou ir com calma Não vou correr não Porque Opa Aí sim Aí sim Aí o jogo me obrigou A passar ali Aí tolou Né Porque eu acho que Com seis de vida Se bem que eu posso Pegar a vida Vamos pegar Todas as vidas Que tiver aqui no chão Que eu vou ser Obrigado a passar ali Ó No fogo Oito de vida Será que É o suficiente Vamos lá né Boa Nossa As duas vidas Que eu encontrei Ali naquela parte Ali Me salvaram Foram as duas Que restaram ali Né Vocês viram Aí sim Jogador É tudo pensado Foi tudo pensado A verdade é essa Vamos lá 264 Vamos lá Mais uma né Vamos de boa Tá Tem umas alavancas A gente começa No meio da fase Né O objetivo É encontrar a chave E ir embora Né Eu vou assistir o anúncio Já já eu volto Estou de volta galera Já assisti o anúncio Bora Então é o seguinte Aqui O final Tá bem ali Bem do nosso lado Mas Né Ah velho Olha isso Covardia Covardia Isso foi covardia Será que dá pra passar Com um instantinho De vida O bom desse tipo De fase É que a gente limpa O campo rapidinho Fiquei mano Fica na sua aí Ah Jogador Jogador de bomba E friandes Calma Tá Eu preciso encontrar a chave Se pá a chave Nem tá num quadrado Vamos ver Olha lá Sabia que a chave Tava num canto Sempre quando eu começo No meio A chave deve estar Em algum dos cantos Aí eu tenho que Atravessar o campo Pra cá E depois atravessar Pra lá Eu sempre é assim Eu tô ligado No joguinho já Tem que desativar Ali o raio Pra poder chegar ali Né Eu tenho que fazer O seguinte galera Eu tenho que encontrar Vida Que vai que tem Um local Daquele lá Que eu sou obrigado A passar no fogo E eu estou só Com sete de vida Então eu vou Destruindo aos poucos Eu vou dar aquela Acelerada de vídeo Beleza Porque aqui eu acho Que é só matar os inimigos E pegar a chave Então já já eu volto Aptim Tem que ter E ahorrar Eu tasto Tome 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 Obrigado. Obrigado. Continua, então, R$ 265, beleza? Então é isso. Deixa eu ver aqui o item de graça, pegar aqui e pronto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, muito obrigado e até o próximo vídeo.